Fala molecada, beleza? Beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Também tô bem. Bom, hoje é quarta-feira, bora trabalhar. Bom, vou fazer um vídeo aqui um pouco polêmico. Bom, Comet, 600 cilindradas, 650, né? 47, na verdade. É a moto mais odiada. É a 600 mais odiada, mais hateada, mais cancelada? Sim ou não? Bom, partindo desse tema, eu vou fazer uma série de vídeos, para poder dizer os motivos, né? Comentando cada motivo pelo qual a moto é realmente tão cancelada por mecânicos, né? Por mecânicos, por... opa... por mecânicos, né? Por compradores, ator de segunda também. Por pessoas que vão comprar, mecânicos, logistas, né? Logistas que eu digo assim, vendedores de peças, né? Lojas que vendem peças. E por aí vai. Caramba, meus capacetes estão me apertados na minha cabeça. Cara, eu espero sinceramente que esse combustível dê até eu chegar no trabalho. Tô meio atrasadão. E não me fizeram o favor de mudar na minha relógio de ponto. Bom, mas voltando. Por que que a moto é tão odiada, né? Por que que a moto é tão hateada? Né? Primeiro, é uma moto um pouco diferente, né? Uma moto carenada. Tem a versão 250 e tem a 650. As motos são diferentes? São diferentes? Muito diferentes. Desde chassi, motor, o que muda é só a roupa. O que tem de igual, eu acho, é basicamente a roupa que elas vestem. Porque a quarenagem de uma serve na outra, basicamente. Então vamos lá. Partindo desse princípio, vamos pelo preço da moto. Preço da moto e falar também sobre o tipo de pessoa que compra essa moto. Hoje uma 250, hoje 2022, né? Em abril, praticamente, né? Nós já estamos em abril já. Dia 6 de abril. O dia que eu tô gravando esse vídeo. Até... É... Bom, então hoje, dia 6 de abril, tal. Quanto tá valendo, né? 650, aí você vê uma 650, olha que top. Aí é vida, hein? Hoje você acha, então, 650. Por uns 13 mil. Eu já vi gente vendendo 12,5. Já vi nego vendendo 10 conto. Já vi nego vendendo 16. Então, se você achar uma boa, eu acho que ali na faixa de 14, 13, você acha. Uma 650. Essa moto aqui, ó. 650. Com esse motor, né? Forte e tudo mais. A 250, você acha ele na faixa entre 6 conto até uns 9, tá? Uns 9, 10, por aí. Uma 250 que seja boa. GTR, tá? GT nessa faixa. 7, 8, 9, né? Eu vendi a minha no ano passado de graça pra poder pegar essa. Eu precisava pra inteirar o dinheiro. Eu vendi ela por 6,800 e me arrependo até hoje. Tá? Minha esposa que eu diga também. Se arrepende. Porque essa daqui deu muito trabalho. Tive que fazer muita coisa nela. Eu comprei sabendo. Mas, é... Deu muito trabalho. Então, tem isso também, né? Às vezes você acha uma GTR barata. Né? Mas aí você tem que fazer manutenção. Né? E o problema é justamente esse. Você conseguir fazer, você mesmo. Ou você procurar um mecânico pra fazer. Porque mecânico, normalmente, você não vai achar. É força bruta. Então, esses são os grandes problemas, tá? Então, você achar uma moto inteirona, inteiraça, né? Que é mais caro. Ou você paga mais barato, né? E comprar uma... E comprar uma judiadinha. Capaz, a gente tá embaçado, não tá enxergando nada. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu preferi pagar um pouco mais barato. Numa moto. Na verdade, assim. Não foi tão mais barato, né? Um pouco mais barato. Descontando os problemas, supostos problemas que a moto tinha. E a moto tava muito bonita. Ela tinha acabado de ser pintada, etc, etc. Então, por que que ela é... Mais odiada, né? Então, vamos voltar lá. Vamos pegar o... O tipo de pessoa que compra essa moto, né? Pô, quanto custa uma CG? Quanto custa uma Factor? São motos que você achar peças em todos os lugares. Mecânicos em todos os lugares. Aí o cara pega... Vende aí uma... Uma CG, uma Factor, sei lá. Motinho que ele tem. 125. 125. Parai... 125. E me compra uma Comet. 250. Até uma 650. Né? Pra ele poder dar um rolê e tal. Curtir a vida. Pô, tá errado? Não. Tá errado. Só que tem um porém. Esse mesmo cara que tá acostumado a ter peça em todo lugar. Que ele vai aqui, ó. Nessa loja de imóveis aqui, ó. E acha um CDI. Acha uma bobina de... De CG, de Factor, de Phaser, etc. Ele não vai achar da Comet, cara. Ele não vai achar. Aí sabe o que vai acontecer com esse cara? A moto dele vai ficar encostada. Um tempão. Aí ele não vai conseguir achar mecânico. Porque não tem. Aí o que ele vai fazer? Vai vender a moto em peças. Eita arrancada bruta. Mas aí ele vai vender ela em peças. Aí ele vai ficar puto. Vai xingar. Né? Então, por esse lado, né? E aí vai começar a reitear a moto. Porque ele não acha peça. Não acha mecânico. Não acha mão de obra. Não acha isso. Não acha aquilo. E aí, ferrou. Começa a denegrir a imagem. Claro que assim, a imagem da Kazinski já é denegrida, né? Vamos combinar. A imagem da Kazinski já é denegrida. Já é... Não existe imagem, né? Marca fechou. Não deixou uma resistencial. Não tem peça. No mercado nacional. Nova. Tá? Então, esse é o grande problema. Encontrar peças. Tá? Na minha opinião. Em mão de obra. Esse foi o grande defeito. Eu acho que faltou realmente ter mais peças pra reposição dessa moto. De careta, hein? Ó. Ó o outro aqui, ó. Também. Então, esse eu acho que foi o grande vilão. Então, o cara que sai de uma CG e que acha peça de todo lugar, que é basicamente o mesmo preço disso aqui, e aí ele compra, e aí ele não acha peça depois, e aí depois ele não acha muito de obra, e aí ele vai... ele vai sofrer bastante. Certo? Então, esse é um dos motivos que faz essa moto ser a 600 mais odiada. Então, esse é um dos motivos que faz essa moto ser a 100 mil fãs. Tchau, tchau.